Música Várias doenças tem sintomas, se você está com uma pneumonia, por exemplo, na grande maioria você vai ter febre, você vai ter tosse e assim por diante. Você pode estar com a sua hipertensão, com a pressão completamente descontrolada, níveis altíssimos, durante décadas e não sentir nada. E ela está agindo o que? Agredindo suas artérias, da cabeça, do coração, do rim, levando a quadros de acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, infarto do miocárdio, insuficiência renal, agredindo todos os vasos. Então ela aumenta muito a incidência de você, se você é hipertenso, a infartar e ter um acidente vascular cerebral. Por isso que é importante o diagnóstico e o tratamento. Se você é hipertenso, alertar os seus parentes próximos, se eles já checaram ou mediram a pressão arterial. Como prevenir? Prevenção é fazer exercício, manter uma dieta saudável, se você é hipertenso, comer pouco sal, tomar remédio, quando recomendado, de uma maneira constante. Porque é muito comum o hipertenso que precisa de medicação, ele começar um tratamento, ele se automedica e suspende o remédio por conta própria. Porque ele acha que a pressão está controlada, então não pode, ele suspende automaticamente o tratamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho